Eu estava ali, ao pé da escada Era um recreio e ela estava lá sentada Olhei para ela e ela olhou Eu disfarcei mas ainda vi que ela corou Depois surgiu com um sorriso Mas em silêncio disse tudo o que é possível Eu já namoro, eu já namoro Agora eu sei que ela também gosta de mim Fiquei nervoso, fiquei um vaidoso Queria saber se ela também ficou assim Ela é maguinha, sempre sozinha É a primeira namorada que eu vou ter Dizem que é cedo, mas é segredo Eu já namoro mas ninguém há de saber Eu estou a vê-la, está lá na escada Mas eu nem sei o nome dela, não sei nada E se eu um dia me perguntasse E se depois ela quisesse que eu ficasse E se ela um dia me desse a mão Eu não sei se ria ou se chorava Até mais não Eu já namoro, eu já namoro Agora eu sei que ela também gosta de mim Fiquei nervoso Fiquei nervoso e tão vaidoso E a saber se ela também ficou assim Ela é maguinha, sempre sozinha É a primeira namorada que eu vou ter Eu sei que é cedo Sei que é cedo, mas é segredo Eu já namoro mas ninguém há de saber Eu já namoro, eu já namoro Agora eu sei que ela também gosta de mim Fiquei nervoso e tão vaidoso Queria saber se ela também ficou assim Ela é maguinha, sempre sozinha É a primeira namorada que eu vou ter Dizem que é cedo, mas é segredo Eu já namoro mas ninguém há de saber Ela é maguinha, sempre sozinha É a primeira namorada que eu vou ter Dizem que é cedo, mas é segredo Eu já namoro mas ninguém há de saber Eu já namoro! Oh yeah!